Olá, meus amores, e aí? Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Descansados, nós estamos aqui no nosso segundo momento, mais um momento aí de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirthi e hoje nós teremos aula de ciências, matemática e ciência da natureza, né? A área de conhecimento, porém a disciplina aí será de matemática, certo? Vamos trabalhar hoje o sistema de numeração decimal. E aí quem é que lembra? A gente que já vem estudando já em outras aulas, a gente vai dar uma risadinha aí neste conteúdo, né? Nós vamos ter algumas perguntinhas aí ao final da aula para ver se vocês compreenderam direitinho, né? Nesta aula, então, a gente retoma uns aspectos básicos em torno das propriedades que estão ligadas aí ao sistema de numeração decimal, a fim de que vocês possam compreender direitinho e não venha a ter dificuldades aí mais para frente. E aí a gente destaca algumas das características. Que características são essas, Pró? Os numerais que nós utilizamos são os números indo-arábicos, certo? E existem 10 algarismos que são utilizados, desses números indo-arábicos, né? Que são utilizados aí para que a gente possa compor novos números. E por nós termos 10 algarismos, né? Para essa formação, a gente diz que a base do sistema de numeração decimal é a base 10, certo? Nós temos o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, certo? E aí nós temos os 9 algarismos que são utilizados para que a gente possa compor aí outros números. O 0, ele vai indicar a ausência de quantidade e o valor do algarismo vai ser determinado dependendo aí da posição que ele ocupa, certo? A gente vai falar sobre o valor relativo, o valor absoluto, vocês vão entender o que que é. Para isso, a gente vai revisar aí o que a gente tinha visto, né? Na aula anterior aí, de matemática, quando nós estudamos o sistema de numeração decimal. Vamos lá? Olá, galerinha! Na aula de hoje, iremos aprender sobre o sistema de numeração decimal. Primeiramente, para entendermos esse sistema, vamos pensar na forma como escrevemos os números. Quando vamos escrever um número, normalmente usamos os algarismos de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente só tem esse, a gente vai repetindo. A gente pega o 0 e bota um junto, aí escreve o 10, aí o 1 e o 1, aí escreve o 11, o 1 e o 2, escreve o 12, aí vai 13, 14, 15, 16. E assim a gente vai escrevendo os números que a gente usa. Sempre a gente organiza eles de 10 em 10. E por isso, chamamos o nosso sistema de numeração decimal, porque é de 10 em 10. Ah, mas o que quer dizer os números serem de 10 em 10? Bom, quando fechamos um grupo de 10 objetos, nós formamos o que a gente chama de uma dezena. Por exemplo, aqui, nós temos estrelas. Nesse grupo aqui, nesse primeiro grupo, nós temos 10 estrelas. Ah, já tenho 10 estrelas? Fechei um grupo. Eu posso dizer que aqui eu tenho 10 estrelas, ou eu posso dizer que eu tenho 10 unidades, ou seja, cada unidade é uma estrela. E eu também posso dizer que eu tenho uma dezena, porque eu tenho um grupo de 10 estrelas. Aqui do lado, eu tenho mais um grupo. Eu tenho 10 estrelas dentro desse grupo, 10 unidades, que é o mesmo que eu dizer que eu tenho uma dezena de estrelas. Ou seja, aqui eu tenho uma dezena e aqui eu tenho outra dezena. No total, então, eu tenho duas dezenas. Mas calma, as estrelas não acabaram. No total, eu não tenho só 20 estrelas. Eu tenho 21, 22, 23, 24 estrelas. Porque eu tenho essas quatro estrelas, mas quatro estrelinhas não formam um grupo de 10. Então, aqui eu só digo que eu tenho quatro unidades, que eu só tenho quatro estrelas. Então, se a gente for olhar todas as estrelas que a gente tem, a gente tem 10 estrelas mais 10 estrelas mais 4 estrelas. Ou seja, 10 estrelas mais 10 estrelas, eu tenho 20 estrelas. Mais 4 estrelas, 24 estrelas. Então, no total de todas essas estrelas, eu tenho 24 estrelas, sendo que eu também posso dizer que eu tenho duas dezenas e quatro unidades, que é o mesmo que eu tenho 24 estrelas, como a gente viu no exemplo. Então, como podemos observar nesse exemplo, a gente usa as unidades, as dezenas, para classificar os números do nosso sistema decimal. A gente também pode utilizar classificações como centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. E a gente vai ver isso nos próximos exemplos. Observem só, nesse primeiro exemplo, a gente escreveu um número que representou as estrelas do exemplo passado. Aqui a gente tem duas dezenas e quatro unidades, 24 estrelas. Aí, partindo para outros exemplos, aqui a gente tem oito dezenas e uma unidade. Ou seja, a gente tem oito grupos de dez estrelas e uma estrelinha, se a gente for ainda utilizar a ideia de estrelas. Já aqui nesse terceiro exemplo, a gente tem duas centenas. E o que seria centena? Seria dez grupos de dez dezenas. Ou seja, uma centena equivale a dez dezenas. E assim por diante, a gente vai continuar grupando de dez em dez. Por exemplo, se a gente tem dez unidades, a gente já formou uma dezena. Se a gente tem dez dezenas, a gente já formou uma centena. Se a gente tem dez centenas, a gente já formou uma unidade de milhar. E assim a gente vai seguir nessa lógica. Agora, voltando para os exemplos. Aqui, então, eu tenho duas centenas, ou seja, eu tenho dois grupos, onde dentro desses grupos, eu tenho dez dezenas. Porque a gente já grupa de dez em dez. Aí, dentro das centenas, eu tenho seis centenas, ou seja, seis grupos de dez unidades. E nas unidades, eu não formei nenhum grupo. Então, porque as unidades é cada estrela. Usando um exemplo de estrela, nós temos oito unidades. Aí, partindo para o próximo exemplo, que a gente tem quatro algarismos nesse número, que é nove mil quinhentos e um. Então, aqui eu tenho uma unidade, que como a gente já grupa de dez em dez, não formou um grupo de dez. Então, aqui eu só tenho um. Eu tenho zero dezenas, porque acontece, no grupo das centenas, eu já fechei. E não ficou nenhum grupo de dezenas de fora, ou seja, aqui eu tenho cinco centenas. Ou seja, eu tenho cinco grupos que têm dez dezenas agrupadas. E não ficou nenhuma dezena de fora. Então, por isso que aqui ficou o zero. Aí, aqui na unidade de milhar, eu tenho nove unidades de milhar. Ou seja, eu tenho nove grupos de dez centenas e assim por diante. Parece uma lógica complicada, mas basicamente é a gente organizar de dez em dez. É simplesmente isso. E quando a gente vai classificar um número de acordo com a sua ordem, que é como chamamos essas classificações que a gente deu para cada dígito, a gente só coloca o um desse exemplo que representa as unidades, o zero às dezenas, o cinco às centenas, o nove às unidades de milhar. E sempre vai seguindo essa ordem. Primeiro as unidades, depois as dezenas, depois as centenas, depois as unidades de milhar. E assim como vemos no próximo exemplo, não para nas unidades de milhar. Continua. Aqui nesse exemplo a gente tem unidades, dezenas, centenas. A gente tem as unidades de milhar. E a gente também tem dezenas de milhar, centenas de milhar. E como a gente viu aqui, três centenas de milhar, duas dezenas de milhar, uma unidade de milhar, cinco centenas, nove dezenas e duas unidades. E a gente pegou basicamente esse número e classificou dessa forma. Por quê? É a forma que utilizamos para organizar os números que a gente usa no nosso dia a dia. É só um jeito de organizar eles para a gente poder escrever as quantidades de uma certa forma. Bom, e esta foi a aula de hoje. Onde pudemos entender melhor como funciona o sistema de numeração que mais usamos no nosso dia a dia. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Como sabemos quantas ordens e quantas classes têm um número? Como é que é possível saber quanto vale um algarismo numeral? Você sabe o que é valor relativo e valor absoluto? Tudo isso nós vamos aprender hoje. Nós vimos que no sistema de numeração decimal nós temos a base 10. Porque a cada 10 formados a gente vai para uma nova ordem. 10 unidades formam uma centena. 10 centenas formam o quê? Oh, perdão. Vou voltar, viu? Como sabemos quantas ordens e quantas classes têm um número? Como é que é possível saber quanto vale um algarismo num número? Você sabe o que é valor relativo e o que é valor absoluto? Tudo isso nós vamos aprender na aula de hoje. Nós que já sabemos o que é o sistema de numeração decimal. Onde tem como base o 10, né? Como base a cada 10 unidades aí. A gente forma uma dezena. A cada 10 dezenas a gente forma uma centena. A cada 10 centenas a gente forma uma unidade de milhar. E assim sucessivamente. A gente vai formando o grupo de 10 em 10 para ir para a próxima ordem. Por isso que a gente fala que o sistema de numeração decimal tem como base o numeral 10. Hoje nós também vamos entender o que é valor absoluto, o que é valor relativo. Qual o valor de um algarismo? Para representar o valor de um algarismo, nós utilizamos os numerais nos baratos. Que é aqueles que vão de zero até o numeral 9, certo? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São algarismos, certo? São algarismos. Que a gente pode organizar esses numerais, utilizar esses numerais, esses algarismos, para formar um outro número, certo? E aí é quando a gente vai falar sobre o valor relativo, o valor absoluto. Se eu coloco o numeral 10, o valor do numeral 1 é de uma dezena. Esse é o valor relativo, porque vai depender do local que ele ocupa. Que é o chamado de valor posicional. Mas o valor absoluto, o 1 é o 1, certo? Então o que vai mudar, se é 10 ou se é 1, é o local que ele ocupa aí em um numeral. A posição em que esses algarismos encontram-se no número, pode trazer-nos muitas informações a seu respeito. Ainda devemos analisar sobre dois aspectos. Essa posição, né? São eles. O valor absoluto e o valor relativo. E aí a gente vai entender aqui o que seria esse valor relativo, que é o valor posicional em números decimais. Vamos lá? Tual, tudo bem? Nessa aula, nós vamos relembrar o que é o valor posicional e vamos estender esse conceito aos números decimais. Então, para relembrar isso, vamos utilizar o número 973. O número que está mais à direita está na casa das unidades. E à esquerda, nós temos a casa das dezenas. E, claro, essa casa aqui é 10 vezes maior do que essa casa aqui. Isso significa que para irmos das unidades para as dezenas, multiplicamos por 10. E, se pensarmos do mesmo jeito e multiplicarmos as dezenas, nós vamos ter a próxima casa, que é a casa das centenas. Então, esse 9 aqui, ele representa 9 centenas, que é a mesma coisa que 900. E o 7, ele representa sete dezenas, ou então 70. E o 3 é a mesma coisa que 3 unidades. Agora, como eu falei, vamos utilizar esse conceito para os números decimais. E, para isso, eu vou colocar uma vírgula aqui e vamos ver o que acontece mais à direita. Então, quando você vai da centena para a dezena, você está dividindo por 10. E, quando você vai das dezenas para as unidades, você também está dividindo por 10. Então, o que acontece com essa posição aqui? O que acontece é que nós pegamos a unidade e dividimos por 10. E, com isso, temos o que chamamos de décimos. E o que acontece com a próxima posição? O mesmo pensamento. Se nós pegarmos um décimo e dividirmos por 10, nós vamos ter um centésimo. Então, essa aqui é a casa dos centésimos. E, claro, se você quiser, você pode continuar fazendo isso à direita. E, com isso, a próxima casa seria um centésimo dividido por 10. Então, nós teríamos a casa dos milésimos. Por exemplo, se eu quisesse estender o número 973 e colocar aqui, 526. O que representaria esses algarismos aqui? Esse 5 aqui não representa só o 5. Ele representa 5 décimos. E que você também pode escrever como 0,5. Você também pode escrever como uma fração, como 5 sobre 10. E esse 2 aqui, o que ele representa? Ele nada mais é do que 2 centésimos. E, claro, você também pode escrever como 0,02. Isso porque o 2 está na segunda posição das casas decimais. Ou você pode escrever como 2 sobre 100. Então, pause o vídeo e tente representar esse 6 aqui dessas maneiras. Esse 6 representa 6 milésimos. E ele também pode ser representado como 0,006, porque ele está na terceira posição das casas decimais. Ou, então, podemos representar como 6 sobre 1.000, que é uma forma fracionária, né? E, claro, quanto mais nós vamos para a direita, mais preciso fica esse número. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Valor absoluto de um algarismo. O valor absoluto de um algarismo não está associado à posição que ele se encontra no número. Isto é, não vai depender da posição que ele está ali dentro daquele número, pois vai representar a própria quantidade dele. Por exemplo, aqui nós temos dois exemplos. No primeiro exemplo, nós temos o numeral 1.563, certo? O algarismo 5 possui o valor absoluto 5. 5 é 5, certo? Quando a gente fala sobre o valor absoluto, é o valor do próprio algarismo. Assim como o algarismo 6 vai possuir o valor absoluto 6. No segundo exemplo, nós temos o numeral 84. O algarismo 8 vai possuir o valor absoluto 8. E o algarismo 4, o valor absoluto 4. Então, quando a gente fala de valor absoluto, é do próprio valor do algarismo em si, independente da posição que ele ocupe, certo? Observe que analisar o valor absoluto de um algarismo é equivalente a olhar de maneira isolada para ele, ou seja, não levamos em consideração nem a classe, nem a ordem, ou seja, a gente não leva em consideração a posição que ele ocupa dentro daquele número, certo? Nós olhamos de forma isolada para ele, 5 é 5. Não importa qual a posição. Esse seria o valor absoluto. Já quando a gente fala sobre o valor relativo de um algarismo, que é o valor posicional daquele algarismo, vai depender da posição que ele se encontra dentro do numeral, ou seja, qual é a sua ordem. Lembrando que cada ordem, a gente conta sempre da direita para a esquerda, né? Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, e a depender da ordem que esse numeral ocupa, ele vai ter um valor posicional diferente do valor absoluto, certo? Então, o valor absoluto, a gente olha de forma isolada. Valor posicional, o valor do número vai depender da posição dele dentro do numeral, certo? Veja os exemplos. Aí, a gente tem aqui o exemplo número 3, né? Já falando sobre o valor posicional. Os dois primeiros, nós falamos sobre o valor absoluto, e agora o valor relativo. No número 1.563, que a gente utilizou lá no início do primeiro exemplo, quando a gente estava falando sobre o valor absoluto, o 5 é o 5. 5, a gente olha de forma isolada, né? 3 é 3. Só que aqui, se a gente for fazer uma análise desses numerais aqui, de acordo com a sua posição, vai ter um valor diferente. Observe que o numeral 5 aí é o numeral de terceira ordem. Qual é a casa da terceira ordem? É a casa das centenas, né? Então, é a ordem das centenas. Portanto, o numeral 5 aí, ele tem o valor posicional 500. Já o numeral 6, que está aí na segunda ordem, que é a ordem das dezenas, vai ter o valor relativo, ou também chamado de valor posicional, 60, porque nós temos 6 dezenas, certo? Cada dezena tem 10. Então, 10 vezes 6, 60. Certo? Se a gente fosse analisar o numeral 1, seria o que aí? Valeria 1? 1 é 1? 1, ele ocupa a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar. Então, se a gente tem o 1 da unidade de milhar, né? Nós, significa que a gente tem quanto aí? 1.000. O valor do numeral 1 aí, de acordo com a posição dele, vai ser 1.000, que é o chamado de valor relativo. Exemplo 4. Determine o valor relativo dos algarismos do número 1.563.124. Uma das maneiras mais eficientes da gente determinar o valor relativo de um numeral é a gente realizando a decomposição desse número. A gente pode utilizar aí essa tabelinha, né? Onde a gente tem as ordens, né? Cada três ordens aí formam uma classe. E aí a gente consegue, de forma mais simples, aí, decompor esse número e descobrir qual o valor posicional dele. Então, nós temos aqui 4 na unidade de milhar, na unidade simples, perdão, 2 na dezena simples, 1 na centena simples. E aí, na unidade de milhar, nós temos aqui 3, dezena de milhar 6, centena de milhar 5 e a unidade de milhão 1, certo? E aí, pra gente transformar esse número aí, né? Pra gente entender qual o valor relativo dele, a gente pode realizar a decomposição. Então, se é uma unidade de milhão, uma unidade de milhão significa que é 1 milhão. O valor relativo, então, é 1 milhão. Aí nós temos o algarismo 5, que está na centena de milhar. Significa que é quanto? 500 mil. O numeral 6 ocupa a dezena de milhar, então, é 60 mil, o valor relativo. 3 ocupa a unidade de milhar, seria quanto, então? 3 mil. 1 ocupa a casa da centena, né? Então, 100. 2 da dezena, então, nós temos 20. 4 unidade, então, 4, 4 é ele sozinho, porque a cada 10 unidades é que vai formar aí a dezena, certo? Então, se a gente decompor esse número, como é que vai ficar? 1 milhão, mais 500 mil, mais 60 mil, mais 3 mil, mais 100 mil, ou, perdão, mais 100, mais 20, mais 4, vai equivaler a 1 milhão, 563 mil, 124, certo? Então, nós temos 1 milhão, 563 mil, 124. Determine os valores absolutos e relativos de todos os algarismos do numeral 5.555. Qual seria? O primeiro passo é decompor esse numeral, né? Então, a gente vai colocar aqui dentro da tabelinha, para poder separar, ver qual é a ordem, e aí vai ficar mais fácil para a gente decompor esse numeral, e aí descobrir qual o valor relativo de cada número presente, cada algarismo presente nesse número, né? Então, na unidade nós temos 5, na dezena nós temos 5, na centena 5, e na unidade de milhar nós temos 5 também. Se são 5 unidades de milhar, cada unidade de milhar tem 1.000, então são 5, significa que vale 5.000. Na centena, uma centena é 100, aí tem 5 centenas, equivale a quanto? 500. Na dezena, nós temos aí o 5, uma dezena vale 10, então são 5 dezenas, 5 vezes 10, 50, né? E na unidade nós temos o numeral 5, Então, resumindo, se a gente puder compor aí, 5 unidades de milhar equivale a 5.000, 5 centenas, 500, 5 dezenas, 50, e 5 unidades aí vale 5, certo? Portanto, a gente pode afirmar que teria o que aí? 5.000 mais 500, mais 50, mais 5, que equivale a 5.555. Como lemos o numeral formado por 5 dezenas de milhar, mais 3 unidades de milhar, mais 7 centenas, mais 4 dezenas e mais 9 unidades? Como é que a gente lê esse número? Vamos ver? Alguém sabe como é que a gente representa aí esse número? Quantas unidades simples ele representa aí? Nós temos aí quantas unidades simples? Quando a gente for organizar esse número, a gente vai conseguir aí ler a partir dessas unidades, né? Quantas unidades tem o número no total? A gente lê dessa forma. Quantas ordens ele tem? Como é que elas se chamam? Quantas classes? Quais são elas? Então, vamos ver aqui o numeral. Nós temos na primeira ordem 9, segunda ordem 4, terceira ordem 7, quarta ordem 3, quinta ordem 5, e não temos nenhum número na sexta ordem. Então, a gente lê 53.749, certo? Quando a gente lê 53.749, a gente já está falando aí de unidades. Esse numeral tem 53.749 unidades, certo? Proponho um desafio para vocês. Eu darei algumas dicas para vocês. Vocês deverão adivinhar que número é, certo? Preste atenção. É maior do que 20, menor do que 40, tem os algarismos 1 e 3. Que numeral é? Numeral 31, que está entre 20 e 40, e apresenta o número 3 e 1. Tem o algarismo 6, e é o número mais próximo de 100. Qual o número mais próximo de 100 que tem o numeral 6? Número 96. É o número mais próximo de 1.000 e maior que ele. Qual é o mais próximo de 1.000 e maior que ele? É o número 1001, né? 1.001. Porque é maior. Se fosse menor, seria 999. tem 6 centenas, é par, e está entre 570 e 610. Qual seria o numeral? Será que seria só 1? As respostas prováveis poderiam ser 600, né? Porque 600 tem 6 centenas, 602, 604, 606 e 608. Se fosse apenas a presença das 6 centenas, certo? Só que se fosse o numeral formado apenas por 6 centenas, então a resposta correta seria qual? Seria o numeral 600. É sucessor de 8.400. Qual seria o sucessor? Sucessor é o número que vem depois. 8.401. É uma unidade a mais. É o antecessor de 5.105. Qual é o numeral? 5.104. Porque antecessor é uma unidade a menos. Tem 5 algarismos 2. Qual é o numeral? 22.222. Que tal formar números? O que é? Que tem duas unidades a mais que 7.282. Então a gente tem que somar dois a mais. Seria 7.282. Duas dezenas a mais que 7.280. Seria quanto? Duas dezenas a mais, 7.300. E assim, se você compreender como é formado aí o sistema de numeração decimal, compreender aí a base 10, você consegue formar qualquer número e você consegue identificar também o valor posicional desses numerais. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico. Realize essa atividade com muito cuidado, com muito capricho. Deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Beijo no coração de cada um de vocês. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.